André, estou fazendo a parte elétrica de uma casa e o padrão é 220 bifásico. Nessa casa terá dois banheiros, sendo assim o que é melhor? Eu vou instalar em cada banheiro os chuveiros em 220 volts ou instalar em cada banheiro um chuveiro monofase 127 e leva uma fase para uma, outra fase para outra. Isso vai sobrecarregar o neutro? Isso dá uma economia na conta de luz? Bom, e aí turma, o que vocês acham? O que vocês fariam? Vocês preferem ligar o chuveiro em 220 ou ligar cada um chuveiro em uma fase 127? Escreva aqui nos comentários porque vocês sabem que a Engerral é zica, então nós preparamos um experimento prático com dois chuveiros ligados em ambas as tensões para mostrar toda a teoria explicada conforme a realidade das nossas instalações. E ainda por cima fizemos uma conta que vai te mostrar uma economia de 420 reais isso aí. Então, meu querido, para responder esse aluno nosso, o Breno, nós precisamos esclarecer alguns pontos primeiro. Pensando na tensão monofase 127, a potência máxima que iremos encontrar aí no mercado para um chuveiro elétrico será de 5.500 watts. Já quando nós temos uma residência com mais de uma fase, no caso que é o nosso aluno aí é bifásico, aí nós vamos encontrar resistências, os resistores com potências maiores, 6.800, 7.500 e até 8.800, a gente já viu chuveiro. Doida quem compra, mas tem. Só que por questões didáticas, nosso experimento vai ser baseado na potência mais comum usada nas resistências brasileiras, que são os chuveiros 5.500 watts, tanto para 127 quanto 220 para a gente fazer um comparativo igual. Tá? Questão didática. Para ver o consumo, nós vamos recriar essa montagem sugerida pelo nosso aluno, nós vamos colocar uma alimentação bifásica aí com cabos 16 milímetros e disjuntor geral bipolar de 63, simulando aí o disjuntor de um padrão de entrada ou disjuntor geral. Ao lado terá dois disjuntores monopolares de 50 amperes, um vai para cada chuveiro. E nós vamos usar um bloco de derivação para conectar os cabos aí ao neutro e interligar os dois chuveiros, primeiro para testar eles em 127 e fazer as medições, tá? Depois de fazer o primeiro teste dos chuveiros em 127, nós vamos trocar os disjuntores monopolares para disjuntores bipolares. Nós vamos trocar o resistor dos chuveiros e ligá-los agora em 220 volts para fazer o mesmo teste. Bora ver então como é que ficou aí os testes. Aqui está o nosso experimento, meus queridos, ó. Basicamente, você entendeu? As duas fases chegam no disjuntor geral bipolar de 63 e deriva para dois monopolares de 50. Cada disjuntor desse alimenta um chuveiro, ó. Uma fase vem para esse chuveiro aqui e a outra fase vem para esse outro chuveiro aqui. Os neutros de ambos os chuveiros, esse neutro e esse neutro, estão conectados num barramento de neutro. Isso aqui é um bloco de derivação, mas a gente está usando com um barramento de neutro. E o cabo de neutro, azul, a 16, está chegando junto aqui. Então nós temos alimentação em duas fases, mais o neutro nesse aqui. Agora, para a gente medir a corrente, o Alessandro vai usar o nosso amperímetro. Olha lá, ó. Os nossos chuveiros são 127 volts com 5.500 watts. Então primeiro põe o amperímetro aí e mostra que não tem energia. Olha lá, ó. Fase A está zerado. Então agora eu vou energizar. Continua zerado. Vou ligar aqui, ó, o chuveiro da fase A, lá, ó. 38 amperes que está marcando para a gente aqui. Bacana, bacana. Agora vamos para a fase B. Olha lá, ó. Está zerado. E agora eu vou ligar a fase B também. 38 amperes aqui, ó. Então estamos com o chuveiro 38 amperes na fase A e na fase B. Mede a fase A novamente para a gente. Só que o mais curioso, agora mede o neutro para a gente. As correntes não se somam no neutro. A corrente no neutro também é 38 amperes, tá bom? Então eu tenho a corrente no neutro e em ambas as fases também estão com 38 amperes. Agora eu vou mostrar para vocês o teste em 220. Lembrando que em 220 a gente não utiliza o neutro. Aí vocês vão ver a diferença. Ok, meus queridos? Experimento adaptado. Agora os dois resistores aqui, ó, são 220 volts com 5.500 watts. Aqui, ó, a gente trocou os resistores desse chuveiro. São chuveiros que a gente comprou em 127 e trocamos os resistores agora. Aqui estão os nossos disjuntores bipolares. Então eu tenho um chuveiro num disjuntor, né, em duas fases. Outro chuveiro e outro disjuntor também compartilhando as duas fases. A tendência é a corrente de cada chuveiro desse se somar. Então pega para o meu amperímetro, Alessandro, fazendo um favor, ó. Vou ligar o disjuntor geral. Olha lá, o Alessandro vai medir agora a corrente aqui, ó, para a gente. Olha só a dele, por favor, Alessandro. Olha lá, ó. Corrente zerada. Então eu vou ligar um chuveiro, ó. Olha aqui, ó. Um chuveiro eu liguei. Corrente de 25 amperes, 24 amperes. Liguei o segundo chuveiro, ó. Corrente de 48 amperes. Na outra fase, mede para a gente, Alessandro, por favor. Mesma coisa, olha lá, ó. 49, quase 50 amperes. Ok. Então, nesse sistema aqui, ó, ligado, a gente tem aproximadamente 49, 48, 49 amperes em 220 volts aqui. Lembrando que em 220 volts a gente não utiliza o neutro. Topos experimentos, né, não? Bom, cabe lembrar que os resistores, eles podem apresentar correntes diferentes conforme a gente viu lá no teste. Isso está ligado às características de fabricação e também às condições de cada instalação. Só que o mais importante do teste foi a análise da corrente nos condutores. Ligados em 127, cada fase ficou com a média de 38 amperes. E, logicamente, no neutro, também tínhamos a circulação dos 38 amperes. Afinal, as correntes não se somam, né? Já em 220 volts, as fases ficaram com 48 amperes. Afinal, eram 24 amperes por fase para cada chuveiro. Mas o neutro nessa ligação não foi usado. Ou seja, em uma instalação inteira, os chuveiros em 220 volts é a melhor opção. Já que o restante das cargas, na maioria dos casos, estarão ligadas aí em 127 volts. Dessa forma, o neutro, ele fica livre. Ou seja, vai ficar disponível para atender às cargas monofásicas. E assim nós vamos ter um equilíbrio melhor das fases. Acho que ficou bem claro para vocês entenderem agora. Ó, mas calma que ainda não acabou. Porque eu vou provar na prática a afirmação que eu falei sobre a economia dos 420 reais, né? Porém, eu já vou pedindo para você ir clicando nessa setinha corta aqui, ó. E compartilhar essa aula prática com ao menos um amigo seu via WhatsApp. Mostra para ele que aqui na Engerhal a gente tira as dúvidas na prática mesmo, tá bom? Porque agora nós vamos falar então a parte do preço dos materiais, que é onde mora a economia. Quando temos um chuveiro monofase 127 com potência de 5.500 watts, a corrente desse chuveiro, ela vai estar em torno aí de 40, 43 amperes. Ou seja, a gente precisa instalar um disjuntor de 50 amperes então no QDC e levar três vias, ou seja, três pernas de cabo 10 milímetros até cada um desse chuveiro, que é a fase neutra e terra. Então, três fios de 10 milímetros. Se você optar por colocar os mesmos chuveiros 5.500 em 220 volts, a corrente de cada um desse aí vai dar em torno dos 25 amperes. Então, um cabo 4 milímetros, na maioria dos casos, vai suportar tranquilamente. Isso na maioria dos casos, mas é preciso dimensionar. Tem queda de tensão e outros fatores também para ser levado em conta. Mas digo mais, hein? Nas minhas óbvias, eu já faço uma previsão para um chuveiro 220 de 7.015 watts, que na maioria das vezes vai dar um cabo 6 milímetros. Só que mesmo assim, fica bem mais barato o material para chuveiro 220, que é mais potente, do que um 127, que tem até menos potência. Afinal, o método do cabo 10, ele vai custar em média 16 reais no mercado. Já o método do cabo 6 milímetros custa 9. Então, pensando em chuveiros que estão a 10 metros de distância, por exemplo, do quadro de distribuição, nós temos uma economia de 7 reais no metro de cabo, vezes as 3 vias, vezes os 10 metros de distância, vezes os 2 chuveiros. Isso dá o quê? 420 reais a menos. Só analisando o preço dos cabos, sem contar, disjuntou, conectou, que vocês sabem também, né? Quanto maior a corrente, maior o cabo, maior o valor das peças também. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais, aqui da Engerral. Aqui embaixo, ó, tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e, ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó, valeu, filé todo!